E aí pessoal, beleza, RimaSlog HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações e agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixe nos comentários, sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele rádio histórico, aquele rádio eletrizante, aquele seu MC favorito deixe aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha, junto com vocês, bora lá E aí pessoal, é isso que eu faço com amor, no beat de Detroit eu não sou um dominador, mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai ensinar esse gostosão que ah, já que faz, mas sei que não faz não, por isso mandar rima foda é o meu novo hábito, vou te amassar que nem eu fiz na Leste Sábado Não, cê entendeu que é esperança, você nunca fez verso, cê sabe, eu tô na sua dança, porque a minha alma é de criança, você se fudeu, eu tô na alveia, hoje eu ver a edificança E se eu for nem falar de aluno, você já sabe que agora cê tá no resumo, cê não entendeu que eu sou cabra da peste, eu sou filho dos ilusões, o aluno supera o mestre Demorou, demorou, demorou Eu começo no Flamística, eu mando bem, eu vou fazendo essa rima, sabe, nega, eu vou além Mas você não manda bem também, a sua mente é de criança e sua postura também Mais um, três, dois, um, rima Mas, fala da Leste já tá difícil, cê sabe que já fica impossível, até porque cê sabe que eu te espanco Preto posturado, cê tá querendo a parte dois mais branco Não, sabe que pra mim cê é cuzão, realmente ele é filho dos ilusão Só se for na duregue, porque nas suas rimas não Demorou, mas agora cê vai perdendo, que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo Quer falar da duregue, você tá se fudendo, a gente é negão demais e vocês é MC de menos Deixa o X inscreva no canal, rapaziada, só bora, só bora Os caras tão amassando Eu sei que cês gostam de encaixado do beat, só bora E aquelas palmas pra lá, cara, palmas pro patrão Deixa eu mato, cê, cê tá ligado o que fala na crista, black Queixa no peito do pai, sabe eu te mato no tap Porque infelizmente não revigora Eu uso um medo reggae, te mato rimando em ondas sonoras Vem comigo, você sabe que eu tô tranquilo, eu tô amassando Isso, cê não tem rima, não tem disciplina, cê sabe que aqui vai Você não é MC, cê não entende o porquê cê é o moleque Cê quer falar do seu black, vermelho e se fode arrombado, que eu vim de duregue Vem dar batido, parada, função, quase um passe de favela com a mão A sua mente tá tão apertada, eu bato e não tento a menos ilusão Você vê que agora, mano, você é vacilão Sabe que agora essa é a conclusão Mano, eu sou inteligente, trago a rima e a bala no pente Você perdoa duregue demais e deixou as ideias presas na sua mente Por isso que eu sou tipo Scarface Você pode usar essa duregue, mas eu não aguento a nova wave Eu aguento a nova wave só pra você poder entender que é o zulu E depois dessa batalha neta, que fato você sabe que no final cê tomou no cu Cê tá falando, só que na verdade você tá interferindo E ficou tão prestes! Volta pra trás, curupira de GR! Curupira de GR, o que que te resta? É bom pedir licença pra entrar na minha floresta! Se mandasse, se acimere, minha mira laser é igualzinha do reggae, não sai da cabeça deles Mas, peraí que você não rima, não tem um versículo Como que diz que... Esse aqui é o curupia, minha rima não é eterna Agora cê se fode, eu só tô acendendo as pernas Os caras são bravos demais, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal aí, só bora, só bora Se atualmente, vem mandando pra trás, eu tô anos na sua frente Vai se lutar, 70, mas não desmereça, já que é folclórico no piradigé e vai voltar uma lula sem cabeça Não pega visão, busão Nunca vai ter folclórico, tá visível, zão Mula sem cabeça, eu tenho destreza Você é um demente, faço diferente Mula sem cabeça, o cabeça de fogo tá rimando na sua frente Atalho, sabe que eu rimou assim? Sem vontade de ideia, eu só adoro, eu só sinto uma perna, não tá voadora Mula sem cabeça, eu só sinto uma perna, não tá voadora Ideia transparente, ideia transparente, mas não entra na minha mente Os cabelos de fogo, quase ideia chapa quente Por isso que você não entende, nós já sorriu Os cabelos é de fogo, mas nós mata sangue frio A gente é barril, do tipo que não viu Eu mandei três rima e agora só não assumiu Sem FMS, você é um arrombado De FMS, o único contratado, tá? Tá, que merece eu até a dupla que tá do seu lado Não entendi, mas você não tem culpa Você tá ligado que morre negado Cê nunca que rimou nada, tomando isso é um fato Tá com o cabelo que é de foguinho Mas a dupla é de cobras e largados De cobras e de largados Tô que rimando, você se atrapalha Me adapta igual um avacato De compra na batalha Você vai ter que sacar que eu faço meu pi Eu mando bem, calma que lá eu vou chegar também Fala, pronta, mano Porque o seu rap é viagem Cê se adapta igual um avacato Porque eu vou filagem na trocadilagem Realmente você faz um feio e acha que tá bonito A chapa tá quente, que bom Porque hoje eu vou fazer dois frangos fritos Vai fazer dois frangos fritos E você acha mesmo que você faz bem bonito Mas eu acho que não Porque aqui cê tá no ninho A gente tá voando O frango é só passarinho Passarinho, mano Assim nos vemos Você é tipo um passarinho, mano Então já cremos Você rimou bem mal Então aqui nos resolvemos Detroit, cê é mais, mais E outro beat, cê é mais ou menos Não, não, não Eu sou bom em tudo beat Porque o beat, mano, não é meu limite Então calma que aqui nessa batalha Eu não aceito o seu papete Falou que vai matar o frango Sabe que eu rimo Cê vai ser fraude Mata o frango do KFC A batalha tá falsa Sou estuxa no balde Esse é o cara que vaga o Orochi E esse é o cara que quer ficar de deboche Mas não adianta porque não tem rima Quando o Breno zima Certeza que ele leva o clima Você chupa o Orochi Desde sempre tá falando um monte de coisa Sem maldade que moram agora Já me ouça Tipo o Orochi Eu vou causar seu fim Se você abrir a boca Vai sair mainstream Mainstream, mainstream Você tá ligado, mano? Que agora desanima Papa Cristian, para com os papos de Orochi O cachorro pro irmão é a buceta da sua prima Aê! Agora tá ligado Que eu vou rima aqui de boca Como segunda, sexta, sábado Tô com o gostinho da buceta dela na minha boca É quarto, então relaxa Você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda Você rima assim Você tá com uma pulga na sua bunda Aê! Aê! Cusão, você riu a doze versos E não teve folga Quando o assunto é Orochi O Mike se empolga Aê! Aê! Esse era o meu suporte Você mama o cara na da Main Street Hoje eu vou perder E vou deixar duas mães tristes Aê! Olha, olha, olha Olha, o Breno tá aqui falando Ele do Orochi quer vir bigodando Tá ligado que você é o infeliz Você fala que o cara mama o Orochi Dá pro puto de Paris Nada fez Sem maldade, como é que pode Eu tô bigodando Dois emícias em bigode Aê! Tira! 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 Eu tô calando pra pôrra Calma que é um incrível Só ganhou a batalara da morte Tá batido pra coibri Tira! 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 Deixe nos comentários os melhores MCs, hein, rapaziada? Sempre se inscreva no canal e deixa o like. Espero que esteja curtindo o vídeo. Só borra, só borra. Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui, deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho e deixou nos comentários sugestões de temas. Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas do HD? Agradeço a você sempre de coração por estar sempre me apoiando, sempre estar assistindo o vídeo aqui até o final. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então eu preciso sim mostrar o rosto, fazer reações junto com o voto. E também, às vezes de quando, fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimas do HD. Espero que entenda e você compreenda de verdade esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas do HD. Sei que vocês estão acostumados com compilados, mas agora o canal é de reação. Espero que você entenda de verdade. E espero de coração que você entenda e sempre me apoie. Agradeço a você. E deixe nos comentários, qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixada no beat? Aquele round eletrizante? Aquele bate e volta que pegou fogo? Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimas do HD? Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de encaixada no beat. Sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimas do HD. Rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários o que está achando desse novo formato aqui de fazer vídeos para o canal Rimas do HD. Tamo junto, é nóis, falou Rimas do HD aqui.